Maná Maná, maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar E aquele que vencer E quando lá chegar no seu maná vai receber Eu sou do meu Jesus, por ele sou querido Vai dar-me uma coroa e do maná escondido Também uma pedra branca que ele prometeu E assim bem feliz vou ser Também uma pedra branca que ele prometeu E assim bem feliz vou ser Maná, maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar Maná, maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar E aquele que vencer E quando lá chegar no seu maná vai receber Eu quero a pedra branca que Deus me concedeu E um novo nome escrito que eu vou conhecer E do maná escondido eu vou ali comer E assim bem feliz vou ser E assim bem feliz vou ser Maná, maná, maná Maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar Maná, maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar Maná, maná Maná, maná Maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar Maná, maná Maná, maná Maná que Deus nos tem pra dar Maná, maná Maná e aquele que vencer E aquele que vencer E quando lá chegar no seu maná vai receber Maná, maná vai receber Maná Maná, maná 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 maná